Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O Movimento Assistencial do Município de Itapes está promovendo nesta sexta-feira mais um brechó na Praça Rui Barbosa. Com o intuito de arrecadar fundos para a instituição, o brechó tem roupas em ótimo estado com preços muito acessíveis. Então o manta recolhe roupas e a gente faz o brechó. Esse brechó, na verdade, a gente destina para ajudar as pessoas. Agora a gente está trabalhando bastante na parte da prevenção. Como é que a gente faz isso? Nós lançamos a escola de circo. O manta entrou, então, com a parte financeira de comprar todos os aparelhos. Hoje nós estamos atendendo 52 crianças e a nossa meta, a partir de fevereiro, é dobrar. A gente quer atender na base de 100 crianças por mês. Essas crianças, a demanda vem do CRAS, vem do CREAS, vem da Secretaria de Assistência, também da Educação. Eles que mandam a demanda das crianças que a gente atende hoje no município. Esse trabalho que a gente faz, a gente precisa de muitas parcerias. Na verdade, nós ganhamos roupas até de pelotas. A gente ganha roupa de pelotas, de camacuã, muita roupa aqui de tapes. O brechó começou hoje às 7 da manhã. Nós vamos ficar aqui o meio-dia e vai até às 5 da tarde. Enquanto tiver movimento, que a gente tiver roupas para vender, nós estaremos no centro vendendo as roupas.